Então é o seguinte, eu tinha criado aqui o ícone com favicon, que era uma opção que nós entramos aqui, que gera os ícones de forma automatizada Mas mesmo quando a imagem era transparente, ele deixava um fundo aqui nela e eu não estava gostando daquilo e também não sei por que isso acontecia Então eu resolvi criar de outra forma, eu abri a logo no Photoshop, coloquei ela no tamanho quadrada, com PNG transparente no fundo E coloquei o tamanho de 16x16 e salvei ela como PNG, e depois eu utilizei aqui um site chamado, se eu não me engano é Image Converter Vou abrir ele aqui, e aí eu fiz a conversão daquele PNG que era 16x16 para o ICO, que é a imagem que ele vai aceitar aqui acima Resumindo, dentro desse modo, vocês vão receber aí na pasta do projeto, eu vou abrir aqui para vocês poderem ver O arquivo que eu criei, aqui em web, imagem, aqui ó, favicon, está com o nome até de favicon 0 Então foi esse aqui e é o ícone que eu tenho atualmente utilizando lá Esse aqui, por exemplo, ele tem um fundo branco, porque naquela forma que nós criamos com o favicon, ele ficou dessa forma Aqui você tem alguns conversores de imagem, tem esse Free Online Image Converter Vou só entrar nele para ver se foi esse que eu usei mesmo Foi esse, o primeiro que eu coloquei ontem aqui já apareceu Aí aqui então eu seleciono essa opção de Converter para ICO E a sua PNG de 16x16 que você criou da sua logo, você clica aqui para carregar ela Depois inicia a conversão e ele já vai te dar a opção de baixar, beleza? Tendo feito isso, você vai ter que aplicar aqui essa nova imagem nas index lá Então eu coloquei aqui em cima, ó, na minha index do login Na index do painel ainda não, vamos fazer isso agora Essa aqui é a index do login, então vamos aqui para a index do painel administrativo Porque depois quando eu copiar para o próximo painel que é o do corretor Eu já quero isso inserido lá E aqui ele nem tem, né? É, de fato nem tem Vamos colocar aqui, ó Dentro do head dele Aí, aqui ele vai ter que voltar dois diretórios Para chegar na pasta de imagens Vamos salvar E já vamos verificar aqui se ele está conseguindo, então Inserir esse ícone do projeto Poderia ser um ícone diferente, tá? Eu vou colocar tudo o mesmo Mas depois vocês definam isso aí E aqui está com o título lá de painel administrativo Eu coloquei um título também no login que não tinha, né? Uma tag title E deixei como acesso restrito Vou fechar aqui também E assim que ele concluir aqui o carregamento Já vai ser apresentada acima Vamos começar, inclusive, com a parte gerencial mesmo aqui do site Porque nós já temos o cadastro dos corretores Então já é possível substituir as imagens, os nomes, né? E algumas informações, porque ele não tem ainda propriedades aqui Na verdade só vai faltar essas propriedades Que depois vão ter que ser buscadas com select aí Lá na tabela de imóveis Para ver em qual corretor estará associada Então vai faltar somente essa informação Mas no mais nós teremos tudo E eu tenho que trocar esse view profile Que eu não tinha visto aqui, ó Quando eu fiz Em vez de ser view profile Nós vamos pedir para ele poder Ao clicar Adicionar Adicionar não, né? Mandar uma mensagem Enviar mensagem para o corretor Tá? Que eu acho que é o que nós temos aqui na home Mas aí eu ajusto ali Depois nós já vamos trabalhar Então em cima dessas opções A primeira configuração que será feita Vai ser justamente nessa página home Aqui abaixo Onde mostram os corretores de destaque Tá vendo? Então aqui nós temos ele E temos o telefone, né? Que será enviado aí como link Esses corretores de destaques Nós podemos colocar como se fossem Por enquanto Os últimos corretores a serem cadastrados Tá? Então os três corretores a serem cadastrados Eles vão aparecer aqui Na hora que ele clicar em ver todos Eles vão ser abertos lá na página dos corretores Vamos então para a raiz do projeto Index.jsp E aqui dentro nós vamos ter que começar A trabalhar agora com a base de dados Algo que nós não tínhamos feito ainda Dentro desse nosso projeto Eu vou fazer aqui o seguinte Deixa eu fechar Algumas dessas informações Fechar aqui por enquanto Essa corretores E se inserir Estavam abertos dos outros Eu acabei deixando aqui também Dois arquivos Que são tables HTML E cards Eu vou excluir eles Porque tables nós já utilizamos Para o data tables E cards Eu já tenho os cards Que eu preciso lá na home Nessa home aqui Então já temos tudo Que é necessário Se você quiser depois Extrair mais algumas coisas Do template Que é um template Excepcional Pode extrair Então na próxima aula Nós vamos começar A comunicar aqui Com o banco de dados Para poder trazer Essas informações Dos corretores Tchau 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 Tchau